Viva a paz serena do Senhor Nós somos cristãos Andamos com Cristo no coração Andamos com o Senhor Deus Pai no coração Andamos com o Espírito Santo no coração Mas isto dizer é fácil Fazer depois é mais difícil Vamos supor, nós vamos no nosso caminho Vamos na nossa paz, vamos concentrado Fazemos uma oração, depois estamos em contemplação Mas vamos a fazer a nossa vida Na rua, por exemplo Atravessa-se uma pessoa qualquer E começa a chamar-nos nomes, qualquer coisa Pá, tu, isto e aquilo Pá, vai lá, vai para aqui, vai para ali, vai para lá Se nós olharmos Já perdemos o foco no Senhor Porquê? Porque nós íamos na nossa paz O foco, o coração A mente, o cérebro Está no Senhor Mas apareceu-nos um imprevisto Começaram a dizer qualquer coisa Que nos perturba e nós O foco já passou Para de onde vem O perigo Que é realmente um perigo Porque nos tira Primeiro tira-nos da paz do Senhor E depois é um perigo Porque nós podemos dizer Vai tu e tá, 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 tá E gera-se algum conflito Porquê? Porque perdemos o foco no Senhor Eu também o perco Também o perco Mas estou a dizer isto Porque realizei Como é Como fazer para não perder Então nós vamos na nossa vida Alguém diz-nos qualquer coisa Alguma situação que se apresenta Um perigo, alguma coisa Imprevista A primeira coisa que nós temos que fazer Dentro do cérebro Senhor Estáis a ouvir isto E agora, Senhor O que é que eu faço, Senhor? Imediatamente Disseram-nos qualquer coisa Nós, Senhor Estais a ouvir isto E agora? Depois de fazer isto Um silêncio Temos que ter em silêncio Calai-vos perante o Senhor Se vier alguma Alguma benção Alguma misericórdia do Senhor Nós saberemos Dizer a palavra certa Se não sentirmos nada O melhor é não dizer nada É mantermos o foco Nunca perder o foco Se tivermos sempre o foco no Senhor E não o foco Não passarmos o foco Para aquilo que está a acontecer Vai correr bem Agora, se nós entramos nela Um diz O outro diz Depois eu digo também O outro diz Isso pode Vai escalando Vai subindo E cada vez perdemos mais o foco no Senhor É só isto que eu queria partilhar E isto é muito Nós somos cristãos Não andamos sozinhos Nós se vamos sozinhos Vamos na força do nosso braço Vamos na força da nossa mente Vamos na força da humanidade Aí estamos tramados Quando em qualquer situação Não temos capacidade Somos humanos Somos falhos Então o cristão não vai sozinho Nós quando não vamos sozinhos Se acontece qualquer coisa Nós viramos para a pessoa superior À espera de ordens Quem já fez serviço militar Quando estamos em ordem unida No poltão Estamos a olhar para o oficial À espera Ele diz Atenção Não é? Não! Atenção Tal Qualquer coisa E nós À espera Vamos para a esquerda Vamos para a direita Ficamos quietos Ficamos em sentido Marchar O que é que vamos fazer E quando estamos com o Senhor Deus Pai Com Cristo Jesus E com o Espírito Santo É a mesma coisa Nós temos que ter atenção À espera e agora Isto é o que é E o que significa Estar com o Senhor Não estamos sozinhos Nós vamos na nossa vida Não vamos sozinhos Qualquer coisa que aconteça Nós viramos imediatamente Para o Senhor Espero que seja útil É muito útil Não é assim tão fácil De manter Mas é um hábito Depois de fazer o hábito Até vai Com facilidade Mas antes de ser Um reflexo Qualquer coisa Nós Senhor E agora Estais a ouvir E agora A paz serena do Senhor Com todos nós Assim seja